Oi amigos do Bonsai Dicas, é eu do Billy, Natal chegando e hora de encontrar noz chilena no supermercado. É a época que a gente mais encontra nozes para comer. E aí vocês pensou, será que não dá para plantar e eu ter as minhas próprias nozes? Dá sim e nesse vídeo a gente vai te ensinar como fazer isso. Não é belezinho? Quer comer essa noz? Quer levar? Você pode dar para o Billyzinho, essa aqui ele abriu mesmo. Então o Billyzinho também sabe abrir nozes. Mas não é muito fácil. Como você pode ver, ele tende a comer a noz. Ou fugir com ela. Volte, eu preciso plantar. Primeiro passo que o Billy vai te ensinar para plantar nozes é esquecê-las na geladeira, no refrigerador doméstico, por uns 30 dias. Literalmente, ou seja, se você comprar noz no Natal, você vai plantar elas mais lá no fim de janeiro. Por quê? Para dar dormência nelas. Ideal mesmo é você guardar as nozes para plantar depois do inverno, na época da primavera. Mas se você quiser plantar depois do Natal, ainda dá tempo sim. Por que tem que deixar na dormência? Para a planta, literalmente, saber que passou a época do inverno e está na hora de brotar. Então, primeira dica, deixe no primeiro passo uns 30 dias dentro do refrigerador, na geladeira, para ficar fria, bem geladinha. Ou enterre ela também no seu jardim por uns 60 a 90 dias. Porque daí a umidade faz isso por você. E o Billy não vê a hora de pegar e fugir com mais uma. Vai lá tentar quebrar essa aqui. Que agora eu vou para o passo 2, que ensinar vocês a abrir a noz sem quebrar o miolo. Porque se quebrar o miolo, não vai brotar. Dormência feita, passo 1, vamos para o passo 2, abrir a noz. Para isso, o método que eu conheço mais recomendado é um alicate de corte de fio. Esse com ponta. Porque você coloca a ponta dele na bundinha aqui, que literalmente é fácil de abrir a noz. Ela quebra. Põe na pontinha da casca, só apertar, quebrei. Outra pontinha, quebrei. Feito isso, junto os dois buraquinhos. A aberta. Como é que a gente cria mais aberturas para entrar umidade na noz? É só você pegar nessas pontas aqui, nas mais largas. Colocar. O alicate. Apertar com vontade. Aqui. Lasca a noz. Do outro lado, mesma coisa. Lascou e abriu. E está feita a noz. A noz está aberta. Se você quiser, você pode até retirar. Eu não recomendo, se não cai sozinho, porque na hora de quebrar aqui, você pode quebrar a amêndoa. E se quebrar a amêndoa, aí não brota. Então, feito isso, vamos quebrar todas agora. Por que que com o martelo é mais complicadinho? Porque você vai ter que quebrar com uma muita parcimônia. A chance de não dar certo, ó. Aí, é realmente melhor você bater na quina. Está vendo? Essa partezinha mais pontuda. Que é a mesma que a gente utilizou o alicate, ó. Nessas duas laterais. Aqui e aqui. Então, você coloca ele nesta direção. E bate devagarinho. Ó. Ouviu que lascou? Lascou. Deu. Chega. Para por aí. Você literalmente só vai lascar a noz para ela abrir. Está vendo? E aí, a natureza vai fazer o trabalho sujo para você. Vai entrar a umidade ali. Opa. Azul direito. E quando brotar, a boca vai abrir e vai sair. Encontrei uma que é um bom exemplo para você escolher qual das nozes que você comprou você vai plantar. Que é a nossa terceira dica. Não dá para ouvir direito. Conseguem ouvir? Ela está com a amenda solta. Então, assim, você vai pegar a noz. Balança ela. As que estiverem soltas têm mais chance de brotar. Porque quer dizer que a amêndoa está mais madura. Essa estava. Essa não está tanto. Mas essa que eu guardei. Essa que a gente vai tentar produzir. Então, essa é a dica número três. Amêndoa solta. Brota mais fácil. Agora, eu ia começar a quarta dica. Mas o Scooby lá atrás e o Billy não gostaram da terceira dica e da segunda de como abrir a noz. Porque não ficou nenhuma para eles. A gente separou todas para nós. Para fazer a quarta dica. E eles ficaram com essa cara de bunda. Tipo, a gente queria comer a noz. Não faz isso. Quarta dica. Nosso quarto passo. Taca na água. Literalmente. Vai ficar aqui de hoje, dia à noite. Até amanhã de manhã. Oito horas, pelo menos. Para a água umedecer toda a casca da noz. A amêndoa, em particular. E aquela madeirinha que fica entre o miolinho da noz. Que eu não sei se dá para ver. Acho que não quebramos nenhuma o suficiente. Não vai dar para ver, não. Mas, basicamente, vai entrar água nisso aqui. É bem provável que ela vai encharcar e afundar. Bem úmida. Aí, amanhã, a gente vai plantar. E aí, vem a quinta dica. Que é como plantar. E por que a gente está molhando a noz? Para quebrar a dormência. A gente fez a dormência. Passou um, deixou no refrigerador. E agora, a umidade e o calor da água, a temperatura ambiente. Vai quebrar a dormência da noz. E ela vai acordar para Jesus. E brotar. Linda e bela. Antes de passar para o próximo passo, pessoal. Olha só como elas ficam depois de passar muitas horas dentro d'água. Lembrem. Eu comentei que eu deixei a noite toda, né? Já é de manhã aqui. Mas, se você deixar umas duas a três horas. Até ela ficar bem úmida, já é o suficiente para ela quebrar a dormência e ajudar na brotação. Eu preferi deixar um pouco mais, primeiro, porque eu literalmente ia dormir, não ia fazer vídeo de madrugada, né, gente? Mas, basicamente, porque, ó, absorvendo bastante água. Vocês podem ver que a casca da noz, ela é firme, né? Vocês já comeram o noz, sabe como é que é. Então, ela absorve um pouco apenas de água. Só que ela fica mais estufadinha, ela arrebenta mais a casca depois. Então, é bom deixar um pouco. Só não deixem demais também. Não vai esquecer ela dentro da água, porque tem perigo de apodrecer e estragar. A noz é muito sensível com a umidade. É muito fácil de apodrecer. Então, inclusive, isso é uma chance de não der certo todas elas. Por isso que a gente está plantando várias. A gente conseguiu quebrar sete nozes direitinho. E agora a gente vai seguir, então, com os próximos passos. Se você está gostando desse vídeo, desse joinha. Se você está aprendendo com a gente. Ou com o bolinha. Ó, a bolinha diz que você está aprendendo com a gente. Então, não deixe de se inscrever no canal para aprender essas e novas dicas. Deixa seu joinha para o YouTube saber que vocês gostaram. Que o vídeo é bom e para ele recomendar para o seu amigo. E se quiser, se essa dica te ajudou. E você quer ajudar o canal a crescer e trazer novas dicas. Aqui na descrição a gente deixa a chave fixo do canal. Qualquer um real, qualquer pila que você mandar para a gente. Ajuda a gente a produzir mais conteúdos. E trazer novas dicas de economia e de produção de plantinhas para você. Cuidado das suas hortinhas, dos seus vazinhos e dos seus bonsais maravilhosos. Quinto passo, pessoal. O Bilizinho veio aqui mostrar para vocês o passo da economia. É porque agora é a escolha do vaso. E a maneira melhor para plantar nozes e mais barata é a garrafa pet. Sim, por quê? Porque a raiz cresce muito, muito para o fundo. Então, o ideal é algo bem fundo. Nada melhor que uma garrafa pet. Eu vou literalmente cortar aqui em cima. Fazer uns furinhos embaixo. E tem meu vasinho pronto. Se você não tiver garrafas pets. Ou vou utilizar um vasinho. Procure o mais fundo que você tiver. Esse aqui de mudinho de flor, por exemplo, está baixinho demais. Não vai ficar bom. Se você não tiver outro, melhor do que nada, né? Mas é ideal algo bem fundo. Porque daí você planta a noz bem por cima. Que eu já vou mostrar para vocês. E a raiz cresce logo para baixo. E depois você transplanta para um vaso maior. Para criar sua nogueira no vaso. No nosso caso, a gente vai criar pratos e bonsai. Então, em vasinhos. Ou, então, se você quiser plantar na sua casa para ter nozes. Aí, o terreno, de preferência, é um lugar que a raiz possa crescer bem profundo. Porque ela vai longe, longe, longe atrás de nutrientes. Feito o nosso vaso de nozes. O Scooby e o Billy estão curiosos para ver. Mas é bem fácil, gente. Ó. Corta em cima. Literalmente, sobra em cima com uma faca, uma tesoura. Qualquer coisa que se sentir confortável de fazer sem se machucar, gente. Cuidado. Então, na hora de usar faquinhas, cuidado para não se machucar. E o Scooby está achando legal. E no fundo, eu faço literalmente um furinho em cada gomo desses. Não sei. Aqui dá para ver. Está vendo? Ó. Um furinho. Dois furinhos. Cinco furinhos. Para a água escorrer. E está feito. E agora vamos atrás do substrato que a gente vai utilizar. Eu desculpe, quer ficar olhando. Querido. Então, vamos lá. Vamos levar. Ah, vamos lá encher. Vamos. Feito, vamos encher. Sexto passo, pessoal. Substrato. Então, nossa sexta dica. Tanto faz. É sério, gente. Qualquer terra assim razoável que você utiliza para fazer mudas, está bom. A nós não tem grandes necessidades de alguma terra específica para brotação. Depois, quando a gente for transplantar para o vaso ou você for plantar em casa, no seu jardim para criar uma nogueira, assim, aí você vai dar uma boa adubada no chão, fazer um cuidado. Eu estou utilizando aqui, literalmente, um substrato que eu já preparei no passado que sobrou. Literalmente, é só terra de garden, essa de substrato que a gente compra. Um pouquinho de compostagem. E eu nem me lembro se eu botei areia ou não nessa aqui. Eu acho que não. Deve ter o mus de minhoca aqui, porque eu sempre boto o mus de minhoca em quase tudo. Fora isso, nada de massa. Se você tiver só essa terra de jardim, utiliza sua terra de jardim que vai pegar igual. Depois, para desenvolver, sim. Aí é bom botar nutrientes, mas aí a gente vai esperar a nossa querida noz estar com raiz mais ou menos do tamanho do nosso potinho de garrafa pet. Tá bom? Agora, vamos encher isso aqui de terra e plantar as nossas nozes. Sétimo e último passo. Hora de plantar. Temos vários vasos. Sim, lembra que eu comentei que é bom o vaso ser bem alto quando a gente estava produzindo essa garrafa pet? De grátis. E afora, virou nosso vasinho para plantar nozes. Não tenho vasos suficientes. Pode acontecer contigo em casa também. Então, o que eu recomendo? As melhores nozes você coloca nos melhores vasos. Lembra que a gente estava falando que as melhores nozes para você escolher eram aquelas que fossem mais rucas? Então, agora eu vou atrás delas. Inclusive, para pegar aquelas que eu consegui quebrar bem a casca, sem grandes problemas. Ou seja, sem eu já ver que talvez rachei. E essa eu vou escolher para colocar literalmente no nosso vasinho de garrafa pet. É bem simples, gente. Eu só colocaria, obviamente, a parte mais rachada para baixo, né? Que a raiz vai crescer para aquele lado. E coloca dentro da terra e cobre e se fija feliz. Só isso mesmo. Não tem muito o que fazer. Muita esperança agora. Criar a nossa nozinha e esperar que tudo dê certo. E, gente, não fiquem tristes se tudo não der certo, tá? Porque é bem comum a noz apodrecer. Por isso que eu recomendo. Quem tem um, não tem nenhum. É bom ter mais de um. Plantem várias. Se várias pegarem, depois não tem como plantar. Digamos, ah, você está criando isso aqui para plantar em casa como nogueira. E o Scooby está dormindo, coitado. Olha aqui. Brotaram todas as nossas sete. Claro, eu vou escolher as melhores, né? A que vinha mais vistosa, mais bonita. Que a gente vai plantar nos vasos depois para fazer os nossos, no caso, bonsai de nogueira. Que pode ser o seu caso. Ou se você quer plantar em casa para produção de nozes. Então, dê escolha as melhores mudas. É bom deixar criando bastante tempo no vaso para ver qual que se desenvolve melhor. Neste grandão aqui, eu vou botar uns quatro, tá? Porque justamente nem todas vão pegar. Então, esta aqui também ficou um vaso em fundo. Eu vou colocar aqui do ladinho. Bem bonitinha. A outra aqui. Se todas pegarem, gente, ali pelas tantas, o que eu vou fazer? Ih, essa eu quebrei um pedaço. Essa vai para o outro vasinho, menos chance de dar certo. Para baixo. Se todas pegarem, eu vou literalmente transplantar. Tiro daqui e coloco no outro vaso. Assim que eu tiver novas garrafas PETs em casa. Então, não tem muito segredo. Só cobrir. E no vasinho menor, vamos botar as duas menores. Se não brotar paciência, se brotar alegria. E é assim que funciona a vida de quem cria nozes em vaso, gente. Acho que vai dar certo, sim. Tem sete. A chance de não dar nenhuma é baixa, né, gente? Alguma vai brotar. E a gente vai começar o nosso bonsai de nogueira de noz chilena. Quem diria noz chilena? A dificuldade da gente criar noz chilena no Brasil são duas, tá, gente? Primeiro, não é de graça que a gente chama de noz chilena, né? Nosso clima não é tão propício. Então, se você é do norte ou nordeste, talvez você possa usar essa técnica para criar castanha do Pará. Melhor fazer um bonsai de castanha do Pará, quem sabe, né? Porque as nozes precisam do clima frio, clima temperado, para cair as folhas todas do outono para o inverno, né, gente? E se desenvolver melhor. Então, não sei nem se vai dar muito certo, mas no calorzão aí. Depois, se você plantou uma nogueira aí mais para o centro-oeste, região de Brasília, e deu certo, comenta aqui para a gente saber, viu? Porque, literalmente, eu não sei se cria-se nogueira mais para cima do Brasil. Vou finalizar aqui e encontro vocês lá fora, porque tem uma dica importante para finalizar o cuidado das nossas nogueiras para que tudo dê certo. Então, amigos do bonsai dicas, para finalizar, qual que é a dica importante? Meia sombra. É, qual que é o problema? As nozes apodrecem muito fácil. Então, agora a gente vai regar nossas mudinhas. E algumas vão destampar. A gente vai botar mais terra em cima, para garantir que ela fique tampadinha. Não precisa deixar ela enterrada, tá, gente? Mas só meio tampadinha. Para que, de fato, não... Nem o bichinho venha aqui os passarinhos e come os brotos. Principalmente o passarinho, tá? Porque você não vai comer o brotinho e morreu a nossa plantinha. Então, vou botar mais uma terrinha aqui em cima. Porque meia sombra. A nossa apodrece muito fácil. Por isso que a gente está plantando várias. Para ter chance de alguma pegar e, de fato, a gente não ficar na mão. E sol, sol demais também. Como ela está bem por cima, ela pode aquecer demais. E daí você torra, ela morreu. Como não dá para enterrar ela demais, senão ela dificulta a brotação. E ela vai ficar mais por cima. A dica é, cuida para não regar demais. Para não apodrecer. Então, meia sombra é bom. Porque daí você molha uma vez e só molha de novo daqui uns dois, três dias. Dependendo da temperatura da sua região. E não deixa pegar o sol. Para o sol não estragar a nossa nossa. Perfeito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como eu comentei, o joinha de vocês faz toda a diferença. Para a gente saber que vocês gostaram. E a inscrição de vocês é muito importante. Para vocês não perder a sequência. E ver com a gente quantas dessas sete nozes chilenas vão brotar. Vejo você aqui embaixo no próximo vídeo do canal. Grande abraço do Rova. Até agora. Clica aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.